Olá galera, o Austin Ruiz aqui do canal Momento Verdadeiro e hoje vamos falar sobre o tão aguardado Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo. Será que esse filme conseguiu manter o brilho das produções anteriores ou acabou sendo um verdadeiro desastre? Prepare-se, porque as coisas não parecem tão animadoras assim. Antes de começarmos a desvendar os mistérios desse novo capítulo, vale lembrar que laços e lições conquistaram nossos corações, trazendo uma trama cativante e personagens bem desenvolvidos. Contudo, parece que a magia se perdeu no caminho de Reflexos do Medo. Dizem por aí que a terceira vez é o charme, mas parece que para a equipe por trás deste filme, a terceira tentativa foi mais um tropeção do que um encanto. Os personagens agora, no ensino médio, se veem diante de um enredo que prometia muito, mas entregou pouco. A sensação é de que a turma estava mais perdida do que nunca. E se laços e lições foram como um banquete de qualidade, Reflexos do Medo é como uma pizza mal assada, com ingredientes que não se misturam direito. A direção de Maurício Eça, que já nos brindou com outros filmes, desta vez parece ter esquecido o tempero. As cenas são tão empolgantes quanto um bocejo involuntário. A trama escrita por Sabrina Garcia, Rodrigo Goulart e Regina Negrini é um labirinto de situações episódicas desconexas. Os personagens são separados mais vezes do que um casal em crise, e a história parece ter tantos buracos quanto um queijo suíço. A tentativa de misturar fantasia, tensão e suspense resultou em uma sopa fria de ingredientes mal escolhidos. A direção dos atores é tão estável quanto um barco em alto mar durante uma tempestade. Em uma cena, um personagem deveria se assustar, mas a execução é tão sem graça que parece ter saído de um manual de como arruinar um susto 101. Os diálogos são tão inverossímeis que os personagens parecem marionetes falando linhas sem sentido. É como se as palavras desprovidas de emoção saíssem da tela para um passeio sem rumo. E aquele final, meus amigos, é uma verdadeira catástrofe narrativa. Vamos falar dos efeitos visuais? Ou melhor, vamos lamentar a falta deles? Se o Brasil já nos presenteou consequências visualmente deslumbrantes, Reflexos do Medo parece ter sido transportado para uma era em que CGI era apenas um conjunto de letras aleatórias. Uma verdadeira viagem ao passado que ninguém pediu. Resumindo, galera, turma da Mônica Jovem Reflexos do Medo não entrega o que promete. Os atores se esforçam, mas o roteiro e a direção deixam a deriva. Se a intenção era criar uma série cinematográfica, parece que essa ideia naufragou antes mesmo de zarpar. E vocês, o que acharam desse novo capítulo da turma? Deixem seu comentário aqui embaixo, compartilhem um vídeo para espalhar a verdade e não se esqueçam de dar aquele like se concordam que Reflexos do Medo não passa de um reflexo do que poderia ter sido. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.